Estendossauro, Piderodáteo, Tiratossauro, Rex Selidossauro, Apatossauro, Ceratopsis também Tauri, Petsy, Cidtripe, Pidery, Cisteg e vão brincar Não, você tá pronto pra viajar pro Dino Mundo? Só se for agora Um, dois, três Pula, Harry Estou a caminho do Dinamundo É o Harry e seu balde de dinossauros Juntos temos a luz mágica, só temos que pular e brilhar Com o Harry e o balde, o balde de dinossauros Pula, Harry Pula, Harry Pula, Harry Pula, Harry Pula, Harry